Ela é ver a tua ansia, que a noite vai chegar O desejo renascer, a energia de nós dois Viva, quando o som variar As extremas vão subir, a paixão e o prazer Viver, viver ao teu lado A vida inteira, eu sinto que o tempo não passa Quando eu desco o vento, uma dança palmeira Eu tenho a certeza de te amar viver Viver ao teu lado, a vida inteira Eu sinto que o tempo não passa Palavras de vento, uma dança palmeira Eu tenho a certeza de te amar